Oi, oi gente! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Dai, e no vídeo de hoje, mais um provador aqui na Zara. Fiz mais uma seleção, tentando atender ao pedido de vocês, tá? E trouxe algumas peças que eu achei aqui. Realmente, tá um pouco desfocada a loja, gente, mas espero que vocês entendam. Vejam os looks, aproveitem. Espero que vocês gostem das minhas escolhas. Já peço desculpa pelo barulho, vocês sabem quando eu venho pra cá, sempre os provadores aqui são um problema. Mas, espero a compreensão de vocês. Até cachorro tem hoje aqui, pra você ter uma noção. Até cachorro tem hoje no provador. Sei não, viu? Vamos lá. Meninas, e o primeiro look de hoje? Assim, se eu pudesse, se meu dinheiro desse, eu levava ele pra casa. Porque achei a coisa mais linda. Esse conjunto em alfaiataria, gente, calça e colete. Tudo no preto, lindíssimo. Corte perfeito esse colete. Um colete com apenas dois botões. Decote V. Aquele colete, assim, mais arrumado, pra você usar em alguma ocasião, assim, mais... Não é nem mais festivo, mas algo mais social, à noite. Um jantar, uma reunião importante. Até uma festa de confraternização da sua empresa, que seja mais formal. Pra você ir pro aniversário. Algo bem mais chiquetoso, tá? Pedi até a mina pra botar um salto, porque ela liberou eu entrar com o salto. Porque esse conjunto aqui merece um salto, tá? Ó, o colete de alfaiataria, gente, tá com o corte perfeito. Ele tá num crepe. Vou deixar a composição aí na tela, que vocês sabem, né? Pra agilizar e ser mais de breve aqui. Eu tô com o tamanho M do colete. Ele é 2,79. Tentar mostrar detalhes dele aqui pra vocês. Ó, atrás ele tem esse fechamento aqui. Que eu não sei se ajusta, mas acredito que sim, gente. Deve ter um ajustezinho. Ele tem dois botões. Vou deixar a foto pra vocês verem bem em detalhes pelo site, tá? E a calça. Uma calça com uma barra dobrada. Estilo barra italiana, tá? Ela tem uns três dedos de barra dobrada linda. Tem um caimento, assim, perfeito essa calça. Aquela calça mais reta. Vocês ficam um pouco apertadas. Também eu acabei de almoçar, então relevem, tá? Mas assim, eu achei que ela vestiu muito bem essa calça. Essa calça tá no tamanho M. Isso, a calça tá no tamanho M. E ela é 2,59. Vou deixar na tela exatamente, porque eu não tô nem vendo a direita aqui. Mas achei um conjunto. Deixa eu tentar mostrar aqui. Deixa eu tentar mostrar ele aqui, ó. Olha que coisa linda, gente. Eu achei, assim, lindo. Coloquei esse escarpão, ó. Que já dá um charme nele. Ele tem um salto metalizado, tipo sling bag. Lindo. Eu amei esse conjunto. Ó, como ele fica lindo. Eu achei perfeito o corte dessas duas peças. Muito lindo mesmo. E aí, espera que já tenhamos começado com o pé direito. Vamos para o próximo. Meninas, para vocês verem melhor essa calça, eu trouxe ela em outra cor, tá? No off. Tá vendo como a barra dela é larga? Gente, eu não levaria um tamanho maior, não. Eu sei que ela tá um pouquinho justa aqui. Mas essa calça não ia ficar, assim, tão bonita se ela fosse num G, não, tá? Eu gostei. E eu não usaria... Eu usaria ela com uma blusa, assim, mais compridinha. Porque eu achei lindo esse corte. Então, ia perder esse corte dela. Que tá muito bonito. Continuei com o mesmo colete, tá? Só pra mostrar como fica a calça. Ela é um pouco transparente, tá, gente? Tem que usar com a calcinha laser, bem da cor da sua pele. Mas achei muito lindo o corte dessa calça. Muito linda mesmo. Talvez eu deixe um pouco mais estufadinha aqui. Porque eu almocei agora há pouco. Mas tá perfeita essa calça. Vamos ao próximo look. Meninas, mais um look. Montei agora essa opção com esse colete. Esse colete tava lá naquela lista de preços especiais, tá? Que tá ficando durante todo o tempo no site da Zara. O verde com detalhes bordados no off-white. Agora, em loja, eu achei esse branco com detalhes no azul. Acredito que esses coletes vão entrar, assim, no saldo, tá? O verde já tá nos preços especiais. Acredito que esse azul entre. Porque é uma peça que já tá com preço mais baixo nem outra cor, tá? Ele tá uma peça bem bonita, gente. Ele é todo bordado em linha. É um estilo, assim, mais burro. Mas você consegue misturar os estilos. Usar ele com a calça de alfaiataria, com a calça jeans. Apenas com uma basiquinha branca por baixo e um jeans. Vai ficar super bonito, tá? É uma peça mesmo, assim, aquelas peças statement, sabe? Que fazem o look. Tô com o tamanho M e ele é 2,79, tá? Pra o que ele oferece, né? Uma peça bordada. Acho que vale a pena. E se tiver nos saldos, melhor ainda, né? Aqui dentro eu tô com uma blusinha basiquinha mesmo, minha. E trouxe essa calça aqui. Acho que não deu muito certo, tá? Mas que mostrar pra vocês. É uma calça de linha com viscose. Porque eu não gostei dela. Não gostei, achei que ela vestiu muito bem no meu corpo. Ela tem uma prega aqui, muito próxima do bolso, tá? O que traz um volume pra essa região. Ela é bem largona. Ela é uma calça bonita. Porém, acho que se você tiver, assim, um corpo... Não sei. Se você se sente bem, independente do seu corpo, essa peça vai ficar boa. Mas em mim, eu não gostei como ela vestia, tá? Vou mostrar aqui, ó, detalhes pra vocês. Ela tem sim um pouco de... Ela tem sim um pouco de transparência, tá vendo? Dois bolsinhas aqui atrás. Bolso tradicional aqui. Passante de cinto. Mas não gostei muito do caimento, tá? Ela tá com o tamanho M, essa calça. E vou deixar o preço aí na tela, porque ela tá sem etiqueta. Então, look completo. E vamos pro próximo. Meninas, tive uma seguidora que pediu pra trazer saias. Mas confesso que aqui não tem muita opção hoje de saia, tá? Uma saia que eu achei interessante, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Que é essa saia midi. Ela tem esse... E estilo um plissado, mas não é aquele plissado... É... Tradicional, né? Ela é um plissado mais uniforme, tá? E mais fininho. Ela tem um tecido que tem um caimento bem bonito, tá? Ela tem elástico aqui na cintura. Ela tá nesse azul marinho, mas também tem outras cores. Vou deixar aí na... Vou deixar aí na... Porque eu não achei uma blusa que ficasse bonito com essa saia. Mas pra vocês não perderem de ver a saia, eu vou mostrar assim mesmo, tá? Achei muito bonita. Ela tem aquela numeração dupla que tem aqui na Zara, né? Essa é a PP com P, tá? Eu já vesti uma saia dessa parecida. E peguei a M e a G e a Ficou muito grande. Então agora eu peguei essa e acho que ficou boa, tá? Cheio e linda. É uma saia pra você ter no seu guarda-roupa e usar em diversas ocasiões. Tanto de uma forma mais arrumada, como apenas com uma camiseta branca básica de algodão. Um tênizinho. Ou apenas com um salto e misturar os estilos, né? Fazer um high-low. Vai ficar muito bonito. Ó, como ela fica atrás. Achei bem bonita essa saia, tá? Vamos para o próximo. Meninas, recentemente eu fiz um vídeo aqui mostrando as minhas calças da alfaiataria aqui da Zara. E dentro dessas calças teve uma que ela é estilo cenoura, clochá com a faixinha da mesma cor. Que eu achei uma aqui bem parecida. Não é igual, mas é bem parecida, tá? Então eu quis trazer aqui pra vocês. Essa calça aqui, ó. Essa daqui, ela é um pouco mais justa, tá? Um estilo mais reta. E ela não tem as pregas. No lugar das pregas que a minha tem, essa aqui tem apenas a costura, ó. Eu tô com o tamanho G dessa calça. É o que eu digo a vocês. Zara é bem difícil em relação a modelagem de calças, tá? Eles não seguem o mesmo padrão. A depender do modelo da calça, a modelagem vai ser completamente diferente. Normalmente, vocês sabem, eu uso o M aqui. Mas, quando eu vesti a M, já... Quando eu peguei a M, eu já achei pequena. Eu disse, não, vou levar a G. Porque a M não ficou legal. Ficou muito justa, marcando bastante. E essa não. Essa ficou com uma modelagem ótima. Ela tem essa faixinha. Que você também pode retirar, tá? E usar com outro tipo de cinto. Que o passante, ele é fixo aqui, bem largo. Então, dá pra você retirar. O cinto não é grudado, tá? Achei linda essa cor de calça. Vou deixar a foto da imagem do site pra vocês verem. Pra mim, é um azul petróleo, tá? Olha como ela veste atrás. Acho que vestiu super bem. Mas com um pouquinho a calcinha. Só é usar a calcinha fioleza, que não é o que eu tô hoje. Achei linda ela lá na barra, ó. Fica bem retinha, né? Com salto. Mas também é uma calça que dá pra você tirar a faixinha. Colocar um cinto de couro. Usar ela com o tenizinho também. Continua com a blusinha básica. Porque a outra blusa que tem aqui, tem uma informação aqui na frente. Então, vai ficar muito excesso de informações, né? Já tem a faixinha, tá? Essa calça não tem bolso. Ela não tem bolso nem na frente e nem atrás. Eu tô com o tamanho... Achei linda essa calça, né, gente? Tô com o tamanho L e ela é 259. Uma ótima opção pra você ter no seu guarda-roupa. Pra você investir aí nos saldos, né? Se ela entrar. E essa cor tá linda. Uma cor super neutra. E... Que não tem moda, né? Uma calça cenoura. Mas reta, tá? Ela não afunila tanto lá embaixo. Afunila, mas não de ficar grudada no tornozelo. Então, mais um look aí. Mais uma calça. Me pediu bastante calça de alfaiataria. Então, quis trazer modelos diferentes. Que eu ainda não provei, né? Que eu acho super importante. Principalmente se você não tem zera na sua cidade. Você vê alguém vestindo. Você segue minhas medidas? Aí você pegaria a Amy. A Amy não ia dar certo. Tem que pegar a G, tá? Vamos pro próximo. Meninas, e pra encerrar a prova da de hoje. Peço desculpas porque não tinha mais tanta coisa. Eu acho que assim, mês de dezembro. Fica muito desfalcado, né? Chega. Cada final de semana. Vem tanta gente no shopping. Que acaba com tudo. Então, assim. Nem tem opção pra eu vestir com essa calça, tá? Então, continuei com a minha blusinha. E é mais uma opção de calça de alfaiataria. Que também me pediram muito, tá? Essa daqui, gente. Parece muito com outra calça que eu provei lá no meu vídeo, né? Que tem lá as calças da Zara que eu provei minhas. Que eu tenho, tá? A rosa. A rosa choque. Tá? Aquele rosa bem vivo. Que é essa calça aqui. Essa calça aqui tá no cinza. Bem clarinho. Quase uma cor de gelo. Mas ela tem o mesmo tecido. Pelo menos o toque é idêntico, tá? Vou deixar a composição aí na tela pra vocês. Ela tem a mesma preguinha. Não sei se é a minha. Talvez a preguinha seja um pouco mais na frente. Mas ela é esse estilo. Mais pantalona. Atrás, ó. Vestiu super bem. Eu tô com o tamanho M dessa calça. E ela é 2,59. Também acho que é uma calça que, se você gostou, pode ficar aí no radar. Pra dar uma colherinha. Se ela não entra nos saldos, tá? Meninas, esse foi o provador de hoje. Não tinha lá muitas opções mais, tá? Mas eu espero em breve voltar. O ano que vem, em janeiro, tá por aqui de novo, tá? Pra fazer mais provadores pra vocês. Eu adoro vir fazer esses provadores pra vocês. Porque gosto, porque provo. Trago informação pra vocês. Mostro como fica no meu corpo. Acho que ajuda muito as pessoas. Então, só te peço que se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, compartilha esse vídeo aí no grupo. Com alguma amiga, no grupo do WhatsApp, pelo Instagram, qualquer lugar. Compartilha, deixa o like, deixa o emoji que seja. Pra incentivar aqui eu a continuar fazendo as provadoras pra vocês. Meninas, muito obrigada por vocês estarem sempre aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.